Ó, tá no anjo público aqui, aquela cobradora. Porra, dei mó sorriso pra ela, falei obrigado. Ela arranjeu os dentes pra mim. Ela fez assim, ó. Falei, pô, tá bom, não falo mais nada. Falei Spice Bar, que é obrigado. Ela olhou pra minha... É Spice Bar. Ela olhou pra minha cara, assim, e rosnou. Parece um cachorro bulldog. Parece, né? A gente vai achar mais de perto, se tem uma cara dela. Ela vem, ela vai, meu Deus, vai me bater. Ela joga pra mim. É, eu fiz sem foda. Vai me bater, vai me bater. Vai me bater.